Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do segundo encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal que aconteceu essa semana em Belém. O evento reuniu no Monte Tabor, em Coraci, lideranças religiosas das seis regionais da CNBB que compõem a Amazônia Legal. Uma ocasião para reunir as lideranças católicas da Amazônia. É o segundo encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, que visa a promoção e defesa da vida na região. É importante nós estarmos, como Igreja do Brasil, atentos à Igreja da Amazônia. Isso porque nós queremos seguir o pedido do Santo Padre. Santo Padre tem insistido que nós cuidássemos da Amazônia e nós queremos cuidar da Amazônia. Nós todos que moramos na Amazônia, nós que somos amazônidas, mas também nós que somos de outras dioceses e de outras realidades do Brasil, olhando para a Amazônia e participando ativamente. Reunindo representantes de todas as dioceses e prelazias da região, além de especialistas na Amazônia, o encontro ressalta a importância de olhar para as demandas e necessidades amazônicas. Quando nós estamos na Amazônia, nós temos alguns desafios próprios, como a própria maneira como nós lidamos com a Amazônia, como que nós estamos vivendo aqui como povos da Amazônia e que realmente possa ajudar para manter a integridade da humanidade, da sociedade, mas também, sobretudo, de toda a criação. E nós estamos destruindo isso tudo para fazer monocultura. E algumas dessas plantas nós nem mesmo conhecemos. O poder farmacológico da floresta amazônica só foi estudado até agora em 5%. Diante dos desafios eclesiais da Amazônia, um dos maiores para a evangelização são as distâncias geográficas. Na Amazônia, tratando-se do nosso regional Norte 1, uma das primeiras dificuldades são as distâncias que nos separam dos centros urbanos para as comunidades rurais, sobretudo as comunidades ribeirinhas, mas ao mesmo tempo aquelas que também se encontram na beira das estradas, seja na floresta da grande Amazônia, do grande Amazonas, nos Igarapés, rios e lagos, seja também em Roraima, que é outro estado do nosso regional, no seu lavrado e também nas suas grandes distâncias. A distância e ao mesmo tempo o desafio é se fazer presença como igreja junto a essas comunidades, que não são muito numerosas em população, mas que são muito preciosas para a evangelização da igreja e para a preservação socioambiental da nossa região. O encontro também é uma oportunidade de discutir as estratégias da igreja diante da conjuntura social e política da região. Nós estamos vivendo hoje a predominância dos grandes projetos e esses grandes projetos, eles aniquilaram a população tradicional e não só essa população, que fizeram um efeito ruim no lado social, mas no lado ambiental também. A Amazônia já perdeu 20% da sua mata nativa e há pesquisadores que dizem que se chegar a 30%, nós não temos mais como recuperar. E as mudanças climáticas estão diretamente relacionadas a isso. Então, esses projetos estão fazendo uma perversidade muito grande, tanto no tecido social quanto no tecido ambiental. É preciso se voltar contra isso e não é fácil, porque aqui tem um governo com as grandes empresas, tanto do Brasil quanto de fora. Para Dom Bernardo, cabe à igreja a defesa e a luta pela vida na Amazônia, enfrentando desafios políticos e sociais. Por exemplo, o desmatamento, depois as próprias mineradoras, as questões sociais que afligem, muitas vezes a pobreza, a corrupção que nós temos também muito forte. E assim adiante a gente poderia elencar várias situações. Então, sobretudo também a questão da educação, da saúde, a infraestrutura, são aspectos que ainda precisam ser trabalhados muito na nossa região. E, obviamente, isso requer uma outra formação e também uma mudança, sobretudo de mentalidade e de comportamento. Em sua segunda edição, o encontro está sendo realizado pela primeira vez no Pará, no Ano da Misericórdia. Um reforço ao papel de solidariedade que a igreja realiza na Amazônia, dando voz a pessoas que muitas vezes são invisibilizadas. O Ano da Misericórdia foi uma inspiração muito feliz que nosso senhor enviou ao Papa Francisco, que provocou a consciência de uma dimensão importantíssima na igreja, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a atenção às pessoas, a busca deste perdão, a esperança para muitas pessoas que se sentiam afastadas, julgadas de lado. Durante o encontro na sede da CNBB, em Belém, os bispos discutiram temáticas voltadas aos desafios pastorais na Amazônia. Nossa equipe conversou com o Dom Erwin Krautler, bispo emérito da Prelasia do Xingu, que nos falou sobre as principais problemáticas da região do Xingu. Dentre as prelasias e dioceses que formam a Amazônia Legal, a Prelasia do Xingu é a maior do Brasil, em abrangência de municípios de extensão. Eu estou aqui hoje com o Dom Erwin, que é o bispo emérito da Prelasia e que já atua há mais de 50 anos na área. Dom Erwin, são mais de 50 anos, o que o senhor já viu, o que o senhor já encontrou de desafio lá no Xingu? Pelo amor de Deus, eu tenho que colocar todos os desafios, vamos agora falar até a noite e não vou conseguir contar tudo. Mas o primeiro grande desafio são as distâncias. Porque para alcançar as comunidades lá nas cabeceiras dos rios ou no fundo da travessão, leva muito tempo. São milhares ao todo, milhares de quilômetros de extensão de estrada, maior parte de chão, estrada de chão ainda, no verão cheio de poeira, no inverno e lama. e também são distâncias nos rios até chegar na última comunidade, você fica até dias viajando. Então, esse é um desafio muito grande, mas não é o pior. O pior desafio é a escassez de agentes de pastoral, maiormente padres. Para em torno de 800 comunidades, nós dispomos atualmente de 30 padres. 800 comunidades espalhadas em toda essa região que faz o extremo com Mato Grosso e ao norte com Amapá, através de todo o estado do Pará. O desafio, por um lado, é muito grande pela escassez de sacerdotes, por outro lado, é a grande vantagem que nós temos aí, porque leigas e leigos, ao longo de todos esses anos, possam assumir a liderança e a direção e coordenação das suas comunidades. Doé, o senhor pontuou os desafios eclesiais. E a gente sabe também que a região tem muitos desafios sociais, socioeconômicos, ambientais, e que há um histórico de luta da igreja frente a esses problemas. Como está sendo atualmente? Qual é o grande problema que vocês têm enfrentado? Como está a situação dos grandes projetos na região e como a igreja tem atuado na luta? Interessante que a questão dos grandes projetos já começou na conferência ou no encontro dos bispos da Amazônia em Santarém. Foi uma das prioridades, como nós enfrentamos o desafio. E esse grande desafio dos grandes projetos estava ligado sempre também à questão indígena. Porque os atingidos, os primeiros atingidos desses grandes projetos foram sempre os indígenas. Quando a gente fala no Xingu, logicamente, a dona Belo Monte. Belo Monte foi decidido de cima para baixo. Os índios não foram consultados como prevê a Constituição. As audiências públicas que eram programadas e exigidas foram meras encenações e se implantou esse projeto sem levar em conta o estrago irreversível do meio ambiente e o caos social em que os povos lá do Xingu hoje se encontram. Simplesmente decisão tomada nos gabinetes de Brasília, o sujeito da história virou... O sujeito da história virou Belo Monte e não o povo. O povo não é mais o sujeito da história onde tem povos, povos indígenas ou não, e se implantam um projeto, esses povos têm que limpar a pista. E tem que chegar a uma solução, que essa solução eu quero ver até hoje. Usaram até um termo teológico para dizer que tudo vai melhorar. desenvolvimento é melhor qualidade de vida para o povo que não chegou. Melhor qualidade de vida quer dizer saúde, educação, segurança pública, transporte, habitação, saneamento básico. Vamos ver os nossos municípios em que pé estão. E no entanto, tiram e sugam da Amazônia todas as riquezas para aplicá-las para projetos ou exportá-las para o exterior. O Pará é o estado mais rico do Brasil em termos de riquezas naturais. O que fizeram com o nosso Pará? Quando eu falo em povo, arrancam os minérios, arrancam as riquezas naturais, exportam e o povo fica abanando com a mão abanando na frente e atrás. e não tem condição, não tem como sobreviver. O povo está numa situação clamorosa até hoje. Nós estamos desperdiçando, exterminando, destruindo, acabando com a Amazônia e o povo vai ficar na mão. É muito importante isso que o senhor falou da igreja, atender as demandas das comunidades tradicionais, da população no geral. Qual o senhor acha que é a importância da igreja ser esse porta-voz, ajudar a dar visibilidade a grupos e pessoas que muitas vezes são invisibilizadas tanto pelo Estado quanto pela mídia? Claro que a igreja tem a missão de ir às periferias. Agora o atual Papa fala tanto nisso. Sair, a igreja em saída, nós podemos ficar de braço cruzado lá dentro da igreja da sacristia. Não, o povo está lá fora, temos que ir onde está o povo. E quando vamos para o povo, vamos sentir as angústias deste povo. Vamos ver com os olhos que a terra de comer, vamos ver a miséria, a situação, povo sem saúde, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, povo sem transporte. O povo entregue ao próprio destino, à própria sorte. E então, o que a igreja vai dizer? A igreja pode ser samaritana, que ajuda, ajuda momentânea. Mas não é só isso, a igreja tem que ser profética e tem que questionar por que esse povo está nessa situação. Tem alguém que tem culpa em cartório e nós temos que ter a coragem de denunciar, não apenas anunciar, anunciar, às vezes, é muito fácil, mas denunciar quem se opõe ao projeto de Deus, isso é mais difícil e isso gera mártires. E durante o encontro aqui, foi falado sobre esse papel da igreja na Amazônia Legal de ser também um agente de movimentação, de mobilização social, de defender essas causas. Então, o senhor acha que hoje o grande desafio da igreja na Amazônia é contribuir para a vida em todas as espécies, tanto a biodiversidade, tanto a vida ambiental, quanto a vida humana? A gente não pode separar. E os indígenas, por exemplo, os indígenas, nossos indígenas aqui da Amazônia sabem perfeitamente que só sobrevivem dentro de seu habitado. E isso a gente pode aplicar a todos os povos da Amazônia. Os povos da Amazônia sobrevivem na sua terra. Não se pode separar o ser humano de seu meio ambiente. Não são duas coisas distintas. O ser humano vive dentro do meio ambiente. Se você tira o meio ambiente, estraga, viola, violenta o meio ambiente, o povo não vai sobreviver. E por isso, a encíclica do Papa Laudato Si veio em boa hora para nos chamar atenção. Aliás, tem um detalhe, nós bispos da Amazônia fomos os primeiros do Brasil a colocar o dedo nesta ferida em 1990 nesse lugar. Eu sou o último sobrevivente dessa reunião. O que aconteceu aqui quando nós falamos da grande necessidade de a igreja assumir a defesa do meio ambiente a lutar pela vida no seu sentido mais amplo. A vida da pessoa humana, mas a vida também do meio ambiente, que é uma coisa vai com a outra. A gente não pode separar as duas coisas. Esses assuntos dizem respeito não apenas a uma diocese, uma prelazia, mas a toda a Amazônia. Somos os bispos da Amazônia que queremos então, de fato, tomar essa iniciativa, lutar pelo bem da Amazônia em favor destes povos que aqui estão para que possam viver. Certo, Dom Herve, muito obrigada por conversar conosco. Parabéns pelo seu trabalho de luta à frente dessa causa. Muito obrigada mais uma vez. Imagine, Mayra. Obrigado. Então é isso, esse foi o nosso bate-papo com Dom Herve, um dos bispos da Amazônia Legal. Até a próxima. Nossa equipe também conversou com o doivaristo Sprenger da Prelasia do Marajó. Em menos de um ano de episcopado na região, ele já enfrenta muitos desafios. E durante o segundo encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, também foi debatida a situação da região do Marajó. E foi explanada, inclusive, que alguns dos municípios da região têm o índice de desenvolvimento humano entre os menores do Brasil. Eu estou aqui com Dom Evaristo Sprengler, que é o novo bispo do Marajó, há cerca de três meses e assumiu a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho de luta que já foi iniciado por Dom Ascona. Dom Evaristo, um prazer conversar com você. Muito obrigada por nos receber. Gostaria, então, um pouco que o senhor falasse o que o senhor já percebeu de dificuldades e de desafios na região do Marajó. de fato, isso que você coloca é sério. O Marajó é uma região extensa. Ele tem quase o tamanho de Portugal. E o deslocamento para esses municípios, de fato, tem uma certa precariedade porque só depende de barcos. Nós não temos quase estradas no Marajó. Embora eu comprei um mapa e vi lá traçado projetos de estradas, até hoje nunca saiu do papel. não saiu do mapa até hoje. Isso se deve ver aqui. A gente percebe que o Marajó é uma região muito abandonada pelo Estado. Eu estive visitando agora alguns municípios, algumas paróquias e as pessoas dizem nós não temos segurança. Mas percebo também uma situação do analfabetismo. Melgás, por exemplo, oficialmente tem 50% de analfabetos. Uma coisa gritante no século 21 no Brasil. Então, o Estado não está cumprindo a Constituição que é dar o direito de educação para as crianças. Uma realidade de muita fome. Tem lugares que a gente chega nas casas e não tem nada na panela, não tem nada guardado nas latas, nos armários e as crianças estão famintas. E além dos desafios sociais, quais são os desafios eclesiais da Igreja Católica no Marajó? Um grande desafio de fato é a falta de padres. Nós temos 10 paróquias e muitas delas temos apenas um padre. Para uma região que ele tem que percorrer 100 comunidades. Então, o tempo de ida para a última comunidade é 28 horas, 30 horas e muitas dessas comunidades recebem visita do padre uma vez por ano. Quer dizer, a gente percebe que a Igreja tem que ser presente, uma Igreja que esteja em saída, que esteja junto com o povo. Nós não estamos dando conta de ter essa presença e por isso hoje muitos estão tendo essa dificuldade de uma formação adequada na fé. Não só digo isso em relação a padres que tenham presença nas comunidades, mas também não temos outros missionários, não temos comunidades religiosas femininas que possam de fato atender adequadamente esse povo. E Dom Evaristo, o senhor já teve uma experiência com os menos favorecidos na Angola, na África e também na Baixada Fluminense. Me conte um pouco como foi essa experiência e como o senhor acha que essa vivência pode ajudar e contribuir com o seu trabalho na região do Marajó? Eu trabalhei por dois períodos na Baixada Fluminense. É uma região de muito tráfico, de muita violência e eu pensava que chegando ao Marajó esses não seriam problemas aqui. E vejo o povo com mais medo do que a Baixada Fluminense e se agrave. O tráfico está chegando também muito aqui no Marajó e lá eu exerci junto com grupos de fato um trabalho de combate à violência, pressionando o governo estadual, a polícia, para que de fato pudesse organizar de fato organizar um pouco mais o Estado em relação à segurança do povo. Em Angola eu cheguei no tempo da guerra, tempo que ainda havia dois partidos guerreando ao NITO e MPLA e foram tempos difíceis porque de fato lá havia muita fome, havia muita pobreza. O pós-guerra depois de 2002 também foi um tempo difícil porque o povo que estava guerreando nas matas voltou para a cidade e ninguém tinha comida, remédio e aí muita gente morreu de fome ou com problemas de saúde. e o bonito de Angola foi depois do ano 2005 quando começou a reconstrução. Então a igreja também se empenhou de modo especial em dar mais condições de educação num convênio com a Unicef e nós construímos muitas escolas. Havia uma parceria entre o governo, a Unicef e a igreja para a construção de escolas e depois garantir a educação às crianças. E também essa preocupação foi na área de saúde. Eu penso que aqui em Marajó a gente tem que repensar muita coisa mas é sempre também em diálogo com o Estado porque a igreja sozinha ela não consegue dar conta de um problema tão grave como hoje o Marajó está sofrendo. Em relação ao tráfico que o senhor falou em relação à Baixada Fluminense a gente sabe também que o Dom Escono seu antecessor ele teve um trabalho árduo em relação ao tráfico de pessoas na região do Marajó o que o senhor já percebeu em relação a isso lá na região e como o senhor acha que o seu trabalho e o seu lema de franciscano de servir ao próximo de ajudar os menos favorecidos pode ajudar a contribuir para erradicar esse problema? Alguns anos atrás a CNBB fez uma campanha para conscientizar sobre o tráfico humano eu estava lá no Rio de Janeiro e isso parecia alguma coisa um pouco distante quando eu cheguei aqui no Marajó na rua me encontrei com uma pessoa que disse essa aqui foi traficada ela esteve na Espanha em Madrid e foi resgatada e eu me encontrei com ela e dei um abraço nela então a realidade do tráfico aqui ela está muito próxima de nós e conheci também pessoas dizendo que tinham familiares que não estão mais no Brasil não sabem onde estão então é uma realidade que eu vejo agora com os meus olhos não foram pessoas que me disseram mas eu vi Dom Ascona com a CNBB irmã Enriqueita tem feito um trabalho muito sério sobre isso e é um trabalho que tem que ser continuado e nós vamos querer apoiar esse trabalho como também o trabalho que vinha sendo desenvolvido por Dom Ascona o combate à exploração sexual infantil que é muito sério nas balsas desses rios nas casas também a falta de respeito com as crianças a gente percebe violência sexual ou violência contra as crianças de uma forma muito natural e a gente tem que dizer que isso não é natural isso é uma exorbitância que o Estado tem que garantir o direito à vida e a segurança também das crianças com certeza e é muito importante essa participação da igreja junto ao Estado para contribuir e para colaborar com a promoção da vida na Amazônia Sim, eu penso que a igreja tem um papel muito importante de despertar a consciência a igreja tem que formar pessoas dentro de uma ética dentro de um espírito religioso quando as pessoas tem essa visão elas acabam entendendo que esses problemas são sérios que não é uma coisa natural como alguns queiram dizer então a igreja tem essa capacidade de mobilizar pessoas de organizar e de se envolver em uma busca de um tempo novo onde as pessoas possam viver com dignidade tá certo Dom Evaristo muito obrigada por conversar conosco a gente lhe deseja mais uma vez uma boa estadia e uma boa atuação na região do Marajó eu que agradeço e invoco sempre a bênção de Deus sobre todo esse povo para que possa ter a sua dignidade respeitada tá certo muito obrigada e esse foi o nosso bate-papo de hoje com os bispos da Amazônia Legal até a próxima neste domingo acontece a 24ª edição do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré em Paragominas no nordeste do Pará a procissão sairá da comunidade Nossa Senhora de Nazaré no bairro Promissão 1 a partir das 7 da manhã o trajeto contempla 8 quilômetros pelas principais ruas do município a chegada é prevista às 11 da manhã na Praça Célio Miranda este ano a festividade de Nazaré tem como tema Virgem Rainha Mãe de Misericórdia e segue até o dia 27 e a devoção por Nossa Senhora de Nazaré inspirou uma professora de artes a criar uma exposição de desenhos infantis intitulada Nazaré das Crianças a exposição pode ser vista na Escola Municipal Antônio de Carvalho Brasil no bairro da Cremação em Belém na quadra da escola as crianças participaram de uma celebração presidida pelo diácono Raimundo Marruaz vestidas de anjos elas fizeram uma encenação porque nós não podemos falar de evangelho nós não podemos falar de Jesus Cristo se nós não falarmos de Maria porque quando alguém perguntar para vocês mas quem era a mãe de Jesus Maria onde é que ela aparece na evangelha a anunciação do anjo a exposição Nazaré das Crianças já ocorre há 14 anos na Escola Municipal Antônio Carvalho Brasil hoje a professora Marília Fernandes sabe que alcançou seu objetivo esse projeto ele surgiu assim com o principal objetivo era despertar o amor em Nossa Senhora e eu acho que isso está tendo resultado porque tenho alunos que já saíram da escola e que chegam comigo e digo assim professora eu quero fazer o meu desenho eu já sei fazer e vou ensinar para os meus meninos meus filhos meus irmãos eu acho isso muito bonito era isso que eu queria este ano foram produzidos 220 desenhos por crianças entre 6 e 11 anos de idade é uma honra fazer esse desenho Nossa Senhora de Nazaré eu me sinto feliz fazendo isso minhas amigas também fizeram isso e eu me senti feliz fazendo comoção para Nossa Senhora de Nazaré a temática da exposição foi a bandeira brasileira sobre a misericórdia de Nossa Senhora é um projeto muito importante quem deram que todas as escolas pudessem fazer um projeto desse onde está envolvendo a criança na oração do dia a dia mostrando a palavra de Deus para que eles possam ter na vida deles partilha, amor, oração fraternidade e caridade é um projeto muito bonito que quem sabe tendo essa divulgação outras escolas procurem fazer também o projeto igual para envolver as crianças e assim a gente pode com certeza diminuir muito a violência que está ocorrendo no nosso país é do verde meus senhores que a berlinda se enche de flores a cidade das mangueiras festeira São Padueira Nossa Senhora de Nazaré Lembrando que vocês podem enviar sugestões de reportagem dicas eventos festividades todos os cartazes para a gente através do nosso whatsapp que é o 988023444 nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já milhares de devotos foram às ruas de Ananindeua para homenagear Nossa Senhora das Graças no último domingo a procissão marcou o início dos festejos na igreja matriz São 76 anos de sírio de Nossa Senhora das Graças e desta vez ele saiu da comunidade de São José por volta de 8 da manhã a procissão foi acompanhada por milhares de devotos de Ananindeua no decorrer do trajeto Nossa Senhora das Graças recebeu diversas homenagens A estimativa é que cerca de 15 mil pessoas participaram do sírio a procissão foi acompanhada pelo paro com o padre João Mendonça e pelo bispo de Ponta de Pedras Dom Theodoro Mendes este ano a festividade Nossa Senhora das Graças em Ananindeua tem como tema Salve Cheia de Graça Mãe de Misericórdia Os festejos seguem até o dia 27 de novembro E também no último final de semana foi realizado em Belém o Dia Nacional da Juventude A programação reuniu a juventude na paróquia de Santa Luzia O Dia Nacional da Juventude foi marcado por louvor orações e discussões acerca de três temas política sociedade e espiritualidade O objetivo é envolver os jovens nessa discussão mostrando seu papel como protagonista em um mundo cada vez melhor Esse evento foi pensado pelo setor de juventude que engloba tanto as pastorais que tem juventude quanto outros movimentos como os salesianos a comunidade de xalão e assim por diante Então a gente pensou em fazer o DNJ voltado para todos os carismas não necessariamente para um carisma apenas Então vai ser um dia que vai ser celebrado três vertentes a política a sociedade e a espiritualidade dentro do tema que foi desenvolvido na campanha da apresentação desse ano também a gente vai voltar um pouco para o ano da misericórdia e também para o congresso que aconteceu aqui Então a gente vai tentar mostrar para o jovem como ele pode ser ator como ele pode agir diante dessas faces da sociedade da política e da espiritualidade Então a gente vai tentar mostrar para o jovem o quanto ele é importante para a igreja Do trabalho desenvolvido aqui sai uma carta que deve chegar às mãos do gestor de Belém com propostas feitas pela própria juventude para melhorias na cidade como um todo A gente vai ver o que foi pensado ao longo das formações e vai pegar pontos importantes para tentar elaborar essa carta para que ela possa ter um fim mais social Talvez essa carta seja passada para a prefeitura de Belém para que eles possam ter noção de como o jovem vê a cidade e o que o jovem precisa para que a cidade seja melhor Os jovens que participam do evento chegam cheios de energia e vontade de fazer a diferença É para instigar e promover a mudança que todos os anos acontece o Dia Nacional da Juventude E falando em Santa Luzia vamos conhecer agora um pouco da história da paróquia localizada no bairro do Jurunas em Belém Santa Luzia é uma das santas mais populares da igreja católica e na capital paraense reúne milhares de devotos Santa Luzia o nome deriva do latim ela é invocada como a protetora dos olhos janelas da alma canal da luz desde cedo devocionou sua vida ao amor a Deus e por esse amor foi perseguida enfrentando a morte em 303 foi reconhecida como Santa pela igreja católica em 1894 os milagres atribuídos a Santa Luzia tornaram uma das santas mais populares em todo o mundo as pessoas que recorrem a ela pedem normalmente em suas orações a cura de doenças ligadas aos olhos isso se deve ao fato de que na tradição oral Santa Luzia teria arrancado os próprios olhos entregando-os ao seu carrasco preferindo isso a negar o amor a Cristo um amor que une e dá bons frutos nasceu no seio do bairro dos Jurunas aqui em Belém uma igreja dedicada à Santa em 13 de dezembro de 1978 acredito que a união a nossa paróquia tem como padroeira Santa Luzia que vem de luz essa luz união que todo o mundo precisa então acredito que essa união em eventos como o próprio DNJ que vai acontecer aqui na nossa paróquia e a união certamente de todos esses grupos a própria construção da nossa igreja talvez seja esse ponto muito importante da nossa paróquia aqui são seis pastorais sete comunidades sem contar com os grupos e movimentos embora cada um tenha sua própria atividade eles se ajudam não à toa hoje a paróquia passa por uma grande reforma e do trabalho realizado aqui saem bons frutos o grupo de jovens por exemplo realiza o importante trabalho social em relação ao grupo de jovens nós conseguimos esse ano nós conseguimos nos firmar muito bem como grupo atuante dentro da igreja um dos nossos objetivos que nós conseguimos e tanto foi ajudar crianças carentes com câncer é um dos nossos trabalhos principais de obras de misericórdia em que a gente consegue não só ficar dentro da igreja não só ficar rezando mas também ajudar a sociedade em si no próximo mês Belém receberá os jogos da juventude católica organizada pelo projeto Gorete Esporte Cidadania o evento será realizado no período de 1º a 11 de dezembro a estimativa é que cerca de 900 jovens da capital e de outros municípios paraenses participem as inscrições e mais informações podem ser retiradas no centro de evangelização de Fátima localizado no bairro do Marco em Belém e vamos agora acompanhar mais informações da nossa igreja no Giro Pastoral Olá no Giro Pastoral de hoje temos dicas de programações para essa semana que vem a primeira já é agora no domingo dia 20 o movimento arte da paróquia São Judas Tadeu realiza pela primeira vez o torneio de futsal feminino que será na escola Antônio Cavalho Brasil lá no bairro da Condo então quem quiser ainda pode se inscrever pelo telefone que está aparecendo na sua tela e no dia 24 a Catedral Metropolitana de Belém recebe a 18ª Mostra de Corais Santa Cecília uma homenagem à Padroeira dos Músicos e também ao Dia do Músico a mostra inicia às 19h30 e no dia 27 de novembro a paróquia Nossa Senhora do Papé de Socorro realiza mais uma edição da Caminhada pela Paz a concentração será às 8h da manhã na comunidade dos navegantes no bairro do Telégrafo e essas foram as dicas do Giro Passoral de hoje até a próxima A Associação Filantrópica do Icuí Solidário está com uma campanha para adquirir uma nova sede a Iracy Andrade veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse projeto Iracy, primeiro deixa a gente entender o que é a AFIS A AFIS é uma associação que faz a gestão dos projetos sociais da paróquia São José Operário que fica localizada no Icuí Guajará Exatamente E por que vocês querem uma nova sede? A paróquia dispõe de pouco espaço e como o projeto cresceu muito hoje as atividades já não conseguem mais conviver juntas porque tem atividade paroquial, de pastoral e tem atividade do projeto e com isso a gente precisa de um espaço para melhor atender as crianças Fala um pouquinho para a gente como é que acontece esse trabalho da AFIS A AFIS atende crianças, adolescentes e jovens e suas famílias em situação de vulnerabilidade e a gente faz um trabalho com as mães na parte do artesanato confecção de artesanato e de outros produtos para que elas possam vender e com isso elas possam adquirir uma renda própria e as crianças são atendidas em diversas atividades como balé música reforço escolar tem também o ensino da língua inglesa em parceria com as irmãs da Consolata e como esse projeto ele vem crescendo ao longo dos nove anos que ele já já vem desenvolvendo a gente hoje precisa de um espaço adequado para desenvolver as atividades e por isso a gente está com essa campanha Nossa Casa AFIS tá certo a entidade conseguiu uma casa mas agora precisa dos recursos para comprar esse local exatamente a casa está pronta o preço é acessível mas a gente precisa comprar adquirir os recursos para comprar esse espaço e com isso a gente fez a campanha Nossa Casa AFIS que é a rifa solidária do AFIS a gente está desenvolver uma rifa onde a pessoa adquire um cupom ela concorre ao prêmio de uma moto e todo o recurso vai ser destinado à compra da casa Agora Irasi quem quiser ajudar também de outras maneiras conhecer um pouquinho mais o trabalho da AFIS como é que faz? Vocês ficam localizados no Icoí próximo? Sim a gente funciona nas dependências da paróquia São José Operário fica no bairro do Icoí no conjunto Carnaúba Fora isso você tem telefones para contato? O nosso telefone de contato é 3295-3545 Para adquirir a rifa pode ir direto na paróquia? Pode ir direto na paróquia também pode ligar para o telefone a gente pede que uma das pessoas que colabora os voluntários do projeto se dirijam até lá e levem a rifa para você Tá certo a campanha segue até quando? Bom, a nossa campanha vai até o dia 25 de dezembro porque o sorteio já seria dia 31 mas a gente está nessa luta porque ainda tem muito caminho para percorrer Com certeza Tá certo Irasi a gente agradece a sua presença aqui espera que todo mundo possa participar e contribuir com a afisa lá no Iquiguajará Mais uma vez o nosso muito obrigado pela sua presença aqui e nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já Neste final de semana acontece a formação para dirigentes da campanha da fraternidade 2017 O encontro é na sede da CNBB em Belém e reúne coordenadores de pastoral movimentos de toda a região O encontro de multiplicadores da campanha da fraternidade aconteceu na última sexta-feira na sede regional da CNBB Coordenadores de pastorais e prelazias de todo o estado participaram do encontro que foi um momento de reflexão e estudo do texto base da campanha da fraternidade Fraternidade Biomas Brasileiros e Defesa da Vida é o tema da campanha da fraternidade de 2017 que propõe que as pessoas cuidem de maneira especial dos biomas brasileiros além de promover relações fraternas com a vida e cultura dos povos No próximo final de semana acontece a sexta ação solidária da Catedral de Belém e também a feira paroquial O diácono Silvio Otaíde está aqui com a gente para dar os detalhes desses eventos Silvio já virou assim uma tradição na Catedral de Belém realizar essa ação solidária O que é essa grande mobilização? Essa grande mobilização ela tem como propósito coroar todos os serviços realizados na Catedral com as pastorais Então são serviços que vai desde a área da saúde parte jurídica atendimento a pessoas que procuram algum serviço e nós encaminhamos nós damos esse direcionamento aos órgãos públicos mas também nós fazemos outros serviços caritativos como acompanhamento das famílias que estão precisando e isso tudo a gente catalogou e viu que há muita necessidade e a partir daí nós procuramos os órgãos públicos com os seus serviços para que a gente possa então levar de uma vez só todos esses serviços lá para a comunidade não só a comunidade da área da Catedral mas também abrangente a toda Belém E qual a estimativa para o atendimento esse ano? Esse ano nós estamos já com os serviços aproximados de uns 2 mil serviços por aí desde emissão de documentos como atendimentos de orientação atendimentos médicos e isso tudo temos outras coisas mais que estão chegando agora que não estão na nossa pauta mas vai para lá também para ser atendido Agora essa ação solidária vai ser no dia 26 a partir de que horário a ação solidária era no dia 26 na Catedral Metropolitana nos arredores da praça em frente do Santo Alexandre em frente das 11 janelas em frente do Forte do Presépio vai ser aberta às 8 horas da manhã até às 13 horas a partir deste horário das 8 horas já vai ter os pontos de acesso os pontos dos serviços que mostram lá no mapa e vai ser entregue as senhas para alguns serviços outros não haverá necessidade de senha Agora como você mencionou além do tradicional emissão de documentos que as pessoas procuram muito também vai ter serviços de saúde de beleza Isso nós teremos as emissões dos documentos atendimentos médicos vacinas tanto vacinas para os humanos como também vacina para os animais nós teremos a zoonose fazendo esse serviço vai ter o serviço de estética com corte de cabelo depilação massagem temos também o atendimento às crianças em algumas partes da brinquedoteca do Senar a Brinca Belém e também uma modalidade da PM que irá levar lá a ecoterapia é uma atividade que praticamente muitas pessoas não conhecem o que a PM faz e eles vão levar três cavalos para fazer uma demonstração desse serviço que eles fazem lá com crianças com dificuldade não só no andar mas na locomoção por problemas neurológicos essa ação ela conta com a parceria de diversas entidades né Silvio isso nós temos o apoio tanto do órgão federal como o TRE que por sinal o TRE já vai colocar lá nesta data a transferência do título comum para o biométrico então nós vamos ter já lá na ação esse serviço o TRE com esse serviço a Polícia Civil com a emissão do RG o Ministério do Trabalho com a carteira de trabalho e a CEMOB com as emissões de carteira de meia passagem o passe livre além dos Secretaria de Saúde do Estado do Pará Secretaria de Saúde do município são diversos serviços e durante essa ação também vai ser divulgada a Feira Paroquial da Catedral positiva na sábado no domingo a gente já aproveita no sábado para divulgar e no domingo tem a Feira Paroquial onde todas as pastorais e movimentos colocam o seu carisma eles vão explicar as pessoas o que significa aquela pastoral o que ela faz como ela se reúne qual é o carisma dela então como eles devem fazer para ingressar o que é que eles precisam fazer para demonstrar o seu ponto de caridade o que é que eu devo fazer para ser um contribuinte dessa pastoral Silvio a ideia desses dois eventos é mostrar que a igreja também se faz presente nessa área social sim mostrar que principalmente a Catedral de Belém está enganjada por estar localizada no bairro da Cidade Velha que em alguns termos é carente nesses serviços a carência eu digo que é mais uma falta de como chegar a esses serviços é uma melhor divulgação porque os serviços tem eles existem mas as pessoas têm dificuldade por N problema problema muitas das vezes a pessoa sair do seu dia de trabalho para resolver enfrentar uma fila tremenda e às vezes chega lá não é no local então tudo isso nós orientamos aonde é que você tem essa facilidade nós inclusive agora vou até tocar no assunto do Ministério Público de Contas vai estar lá também nos orientando onde nós devemos buscar os nossos direitos que eu ia até me esquecendo e isso é muito importante então todos os órgãos eles têm uma secretaria em locais próprios para você buscar esses serviços e isso que é importante que lá na hora também a gente não vai estar só emitindo nós vamos também estar orientando aonde as pessoas buscam esses recursos tá certo Silvio aproveita a presença aqui para a gente convidar quem está nos assistindo a participar dessa grande ação solidária e dessa feira paroquial então eu convido a população de Belém para estar presente nesse dia 26 das 8 às 13 horas para a emissão de documentos serviços na saúde serviço em geral a toda a comunidade e dia 27 das 16 às 21 horas em frente à catedral nós teremos essa exposição dos serviços das pastorais com também um pequeno show uma demonstração do carisma que as pessoas levam para lá como doação tá certo Silvio a gente agradece sua presença aqui desejo aí um ótimo evento para vocês fica o convite para todo mundo participar dessa sexta ação solidária da catedral de Belém e também da feira paroquial tudo no próximo final de semana a gente vai acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa arquidiocese de Belém para essa semana neste domingo dom Alberto celebra a missa de fechamento da porta santa às nove horas da manhã na catedral e às seis horas da tarde na basílica santuário na segunda e na quarta feira ele participa de gravações e da reunião do conselho arquidiocesano de diáconos permanentes já na quinta-feira dia 24 dom Alberto preside missa e oitava reunião da equipe de formadores dos seminários às seis horas da tarde dom Irineu celebra neste domingo às nove horas a missa de encerramento da festividade de Nossa Senhora de Nazaré na paróquia São Francisco Xavier em Barca Arena já às sete horas da noite ele preside missa de crisma de adultos na paróquia Bom Pastor em Marituba na segunda-feira dia 21 ele celebra a missa na comunidade Nossa Senhora das Graças na paróquia Santo Antônio de Lisboa também às sete horas da noite e na quarta-feira o bispo auxiliar preside missa no seminário propedeutico às seis horas da tarde e na quinta-feira dia 24 às 14 horas ele grava o programa Entre Nós na Rádio Nazaré e às 19 celebra a missa na comunidade São Clemente na paróquia Santo Inácio de Loyola Agora vamos falar de Natal a paróquia da Santíssima Trindade entra no clima natalino com a peça O Anjo Veio Me Contar A encenação será apresentada pelo Grupo Trindade Jovem no Teatro Valdemar Henrique no dia 3 de dezembro em dois horários 18 e 20 horas Os ingressos estão disponíveis na Secretaria Paroquial Para mais informações você pode ligar para 98170 4850 E falando no final de ano Natal é o momento mais aguardado neste período As casas começam a ser enfeitadas e já dão um ar diferente à cidade É momento de acolher o presépio aguardando o nascimento do menino Jesus um período propício para a união das famílias Quem vê os enfeites nas casas já sabe que o tempo é outro Difícil não sorrir com o colorido do Natal não sentir que algo já começa a mudar Depois do dia 2 de novembro na casa de Dona Sônia já é tradição preparar tudo para o Natal Ela aprendeu isso ainda na infância Muito especial porque nós fomos criados que quando era essa época de Natal logo depois do dia de finados a mamãe reunia nós nós éramos seis infelizmente hoje somos cinco para ajudá-la a fazer a árvore de Natal então era uma época assim muito gostosa nós fomos crescendo crescendo casamos viemos para nossas casas e todas manter essa tradição encenada pela mamãe O Natal é uma data mágica cheia de símbolos e significados o maior deles cabe em uma manjedoura mas é do tamanho do mundo é o que torna o Natal tão especial e une famílias inteiras com certeza com certeza esse é símbolo de família reunida confraternização perdão das falhas né que as pessoas às vezes brigam com parentes com irmã então essa é uma época de reconciliação também E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagem divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia envie para nós também o cartaz da sua festividade o nosso número é 988023444 A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá E aí